Saudações transportadoras, Léo do Acanária, olha só o que chegou pelo correio aqui na redação hoje, essa caixa aqui que veio da Mercedes-Benz, é claro que a gente vai abrir aqui e fazer o unboxing para vocês darem uma olhada e conferir o que que é, vamos lá né, para mais um unboxing aqui no canal da TV Transporta Brasil, vamos lá, olha só galera, olha só pessoal, uma miniatura em escala 1 para 50, já deu para ver pelo perfil aqui ó, que é um novo Actros hein, nosso primeiro Mercedes-Benz na coleção, muito obrigado a galera da Mercedes-Benz que mandou esse presente para nós e ó, vocês vão acompanhar no detalhe aqui, olha só, a frente dele, vamos tirar ele da caixa aqui para a gente dar uma olhada e olha, o pessoal sempre faz no maior capricho né, olha o nível de detalhe, olha só o novo Actros pelo jeito esse aqui é um modelo 2045 4x2, está puxando uma carreta de três eixos, estilizada aqui com a marca da Mercedes, com a linha de caminhões bem legal, vamos liberar ele aqui do berço, miniatura do novo Actros da Mercedes-Benz, lembrando ó, que já existem mais de mil unidades desse caminhão vendidos e rodando por aí e que recentemente a Mercedes-Benz anunciou uma série de serviços digitais para acompanhar a operação desse caminhão aqui e esse é um caminhão digital que tem um painel completamente sem instrumentos analógicos todo feito de uma tela de LCD e é muito moderno, está aí um caminhão para as estradas brasileiras e está aí para vocês em primeira mão o unboxing do nosso primeiro Mercedes-Benz aqui da coleção olha só, o novo Actros 2045 e olha pessoal, esse caminhão é tão digital que tem algumas versões com aquele sistema sem o retrovisor, com o sistema Mirror Cam que substitui o espelho por sistemas de câmeras digitais de alta resolução Você curtiu? Não esquece ó, de deixar aquele joinha e de se inscrever aqui no canal da TV Transporta Brasil e escreve aí nos comentários qual é a miniatura que você quer que a gente faça o unboxing aqui para vocês na TV Transporta Brasil Muito obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo rapidinho, um abraço a todos e até o próximo vídeo